Polícia, abrindo! O que você quer? Nós só queremos falar. Você tem uma parada? Não, mas... Vem fora, nós queremos falar com você. Eu não quero falar. Quantos de vocês estão lá? Há dois de nós, senhor. Então, fale com os outros. Você que colocou meu nome no Serasa? Amanhã faz cinco anos. É claro. É vocês que ficam falando aqui, ah, eu não faço nada, eu fico o dia inteiro em casa. Eu não faço nada da vida. Não é porque eu não pego um ônibus e vou trabalhar e fico o dia inteiro em um escritório e bato o cartão, que eu não estou trabalhando. Se eu não tenho uma rotina de escritório que eu entro às oito e saio às seis, então eu não trabalho. Prometo defender e cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado bem como desempenhar leal e horário horário Ah, tá bom. Estou... É pra vender? É. Quanto? 350. 200. 150. Me dá 100. Eu fiquei com o capacete. Tu é doido. Tua mãe, tua mãe tá bem, né? Morreu. Ai, meu Deus, desculpa. Morreu. Não, imagina. Morreu quando? É muito recente. Foi de janeiro desse ano, Cris. Poxa vida. Ela amava você. Te achava demais. Nossa, meus sentimentos, eu não vi, poxa vida. E a Margareth tá bem? Morreu. São 32 equipes que disputam a fase de grupos e tem cinco times que não tem nenhum brasileiro. O Leipzig é um deles. Não tem nenhum brasileiro no elenco. Isso é até algo quase que inédito aqui na Europa porque tem tantos brasileiros. Por que tá na lei? Segundo os 15º ADP do Código Penal, quando você dá baixa na jurisdição, você chega no fórum e ele fala 5º ADP, ele baixa no Código Penal, na 5ª emenda do 10º Guardião. Ele desce e quando baixa... Né? Quando eu te pego pra conversar, sim. Deixa eu acabar de falar, você já falou, né? Não, não tô falando. Ah, então tá. Não, porque você tá com o olho assim, eu achei meio estranho. Então, o que que acontece? Nós sim. As mulheres... As mulheres se preparem. Está encerrada esta cerimônia. Não tá... Pedimos a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída. Não está encerrado, meu caro amigo. Reabra os trabalhos. Ou seja, eu estimulei tanto o seu cérebro a trabalhar numa... a operar numa condição tão elevada que, infelizmente, pela falta do seu case, acabou ficando esquizofrênico. Então, é o seguinte, eu tô extremamente insatisfeito com o seu serviço. Sabe por quê? Aqueles R$1.200 que você tinha me cobrado de honorários muito bem pagos, tá? Eles servem justamente pro senhor me atender a hora que eu ligar. Então, pô, não é porque é final de semana, 11 horas da noite, que eu vou ligar e o senhor não pode atender. Eu quero saber como é que tá meu processo, pô. Eu paguei pra isso. Esse projeto que saiu do coração de Deus, esse empreendimento, esse investimento é pra mudar a sua vida de patamar. Você vai investir R$1.000 por mês na obra. Você vai investir todo mês. Ah, mas eu não tenho. Então, é você que Deus tá chamando. É porque você não tem mesmo. Eu tô mostrando aqui os milhares. Ele tá fazendo ou não? Então, a posse é sua. A posse do lenço e do carnê pra investir R$1.000 por mês pra empreender na obra sua, independente da sua condição, da sua capacidade. É sua. É dizer, eis-me aqui, eu vou fazer e Deus vai mudar a minha vida de patamar. Como tá acontecendo com todo mundo que tem uma posse. e você vai receber. Liga agora nesse telefoneio, peça o seu, lença o seu carneiro, eu vou me enviar. Você vai investir R$1.000 por mês. Como que eu vou investir? Você vai investir porque Deus vai ver a sua atitude e vai mudar a sua vida. tá bom? Vai aí, ó. Essa é nova, viu? E aí, ó. Ninguém tem qualquer comprovação que esse pessoal, esses 12 mil aproximadamente que estão aqui, tem qualquer conhecimento de medicina. E eu duvido, mano, se você queira, atendido por um cubano desse fantasiado de médico aqui dentro. Agora, no final das contas, né? Nós mandamos por ano... A saúde em Cuba é uma coisa que funciona, candidato. Parabéns, o Hugo Chávez foi pra lá e morreu. Tá certo? Então vamos lá. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça quente e embriaga o coração. A gente se entrega. Oxa, vai tomar no... Confiar. Confiar, eu confio na minha pitoca, pô. Fica perto do meu, não me conta. Dois mil eu vou... Sabe a cara de ser graça? Foi a que eu fiquei. Paisagem... Graças a Deus, eu já paguei minhas contas, o cartão e a internet. E ainda sobrou 70 centavos. Aos poucos, eu estou me reestabelecendo financeiramente. Senhor, como é o nome do senhor? Tem nome, né? Você não quer gravar, não? Pronto, gente. É assim mesmo. Boa tarde. O que você vai fazer com o décimo terceiro? Que é isso? Sou Rola, candidato a vereador, com o número 70124. Se eleito for, serei um vereador atuante. Estarei na Cama de Vereadores lutando pela sua melhoria. Para vereador, 70124 é Rola neles. Você vai votar. Eu já votei, agora você levantar. E juntos, nós vamos mudar esse daqui. Mas você tira a mão de mim, meu irmão. Você tira a mão de mim que eu vou acender aí. Eu já vou... Eu já vou... E aí